Aqueles que se dedicaram a esta oração abençoada com fé e devoção, testemunharam seus mais profundos anseios florescerem rapidamente. Sob a poderosa invocação de Nossa Senhora do Impossível, a transformação tão almejada em suas vidas revelou-se rápida e eficaz. Convido todos a mergulharem nesta sagrada oração, cujo poder desencadeia verdadeiros milagres e bênçãos. A solidez da fé é a âncora que permite a manifestação de maravilhas e bênçãos pelas mãos de Nossa Senhora do Impossível. Quando se deparar com o inalcançável em sua vida, não perca a fé. Entregue seus anseios e testemunhe a materialização das bênçãos de Nossa Senhora do Impossível em sua vida. Esta oração é uma fortaleza incomparável, capaz de desencadear inúmeras bênçãos. Mantenha sua confiança inabalável e veja os obstáculos se transformarem em oportunidades em sua vida. Esta oração abençoada é aclamada por aqueles que presenciaram resultados surpreendentes. ouça-a com atenção e fé sincera, pois ela é infalível, consagrada a Nossa Senhora do Impossível. Ela tem o poder de desencadear autênticas bênçãos e milagres em sua vida. Confie plenamente na intercessão de Nossa Senhora do Impossível e veja seus mais fervorosos desejos atendidos prontamente. Independentemente dos desafios que enfrenta, entregue seus pedidos e os veja se concretizarem em sua vida, esta oração sagrada possui o poder de inundar a sua existência com uma profusão de bênçãos e milagres. Fique comigo até o final deste vídeo para receber todas as vitórias que almeja para a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível. E inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida, na presença de Deus e de Nossa Senhora do Impossível. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe abençoada e venerada, Nossa Senhora do Impossível, em Tua presença gloriosa, nos erguemos humildemente, inspirados pelos inúmeros relatos que fortalecem a nossa fé e nos conduzem a Ti, com uma esperança que se firma neste instante sagrado. Com corações mergulhados na certeza de Tua infinita bondade, aproximamos-nos de Ti, trazendo um pedido singelo, impregnado de humildade e devoção. Rogamos, doce Mãe, que estendas as Tuas mãos amorosas sobre cada um de nós, que neste exato momento buscamos o Teu amparo. Que Tuas bênçãos se derramem sobre nossos seres, como suaves gotas de orvalho, renovando esta terra sedenta pela suavidade de Tua graça, ansiada por cada coração com fervor inabalável. Suplicamos, ó Amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas, que Tuas mãos radiantes, envoltas em amor divino, curem as aflições mais profundas, sarando as feridas, tanto visíveis quanto invisíveis, que nos afligem neste momento. E que renoves a nossa fé, como a luminosidade da aurora, que anuncia sempre um novo dia. permita-nos, mesmo em momentos desafiadores, encontrar a esperança em Tua presença, onde a luz da fé ilumina nossos caminhos e dissipa as sombras da descrença, como um farol que nos guia em meio à escuridão e nos leva à segurança da Tua orientação eterna. Esta oração expressa uma entrega profunda e uma confiança inabalável na Tua intercessão divina. Depositamos nas Tuas mãos, Nossa Senhora do Impossível, todas as dificuldades que parecem intransponíveis, confiantes de que com esta fé presente, neste momento sagrado, tudo já está sendo atendido. Pedimos para que as adversidades se dissipem como o nevoeiro diante do sol, permitindo que as bênçãos fluam como um rio de graça sobre todos nós. Imploramos para que o mal se afaste e que o bem se expanda abundantemente em nossas vidas, para que cada pessoa seja abençoada pela influência divina, pelo Teu poder inigualável. Ó Nossa Senhora do Impossível, que cada desejo, cada súplica, ouvida por esta intercessão amorosa, seja envolta na luz da proteção compassiva, proporcionando paz, cura e prosperidade. Guiados pela fé, que possamos encontrar a certeza de que o amor divino transcende todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Com plena confiança em Tua intercessão poderosa, ó Mãe querida, suplicamos que atendas aos clamores de cada um de nós. Eleva em busca do Teu auxílio todos os nossos pedidos. Protege-nos contra qualquer dano que possa atravessar o nosso caminho. estenda a Tua benevolência e o Teu poder sobre nós e sobre as nossas famílias, tornando a Tua presença o nosso escudo contra as adversidades que nos assolam, conduzindo-nos à plenitude da paz e da prosperidade. Sob a Tua soberana graça, Amada Mãe, rogamos-te para que nos conduzas em todas as vicissitudes da vida, afastando-nos das tentações do mal. em Teu nome, depositamos nossa total confiança, ó Nossa Senhora do Impossível, buscando alcançar a vitória por meio de Tua divina intercessão, que possamos ser constantemente abençoados e protegidos pelo poder de Teu santo nome e o Teu amor imaculado. Com reverência profunda, honramos-te como Nossa Senhora do Impossível, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Virgem Imaculada, eternamente abençoada. Imploramos a Tua intercessão em nossas vidas, buscando o que parece impossível e rogamos-te para que derrames as Tuas bênçãos sobre nós, restaurando completamente as nossas vidas com a Tua graça e amor incondicional. Nossa Senhora do Impossível, depositamos todas as nossas esperanças em Tuas mãos generosas, confiando em Tua proteção eterna para alcançarmos a paz, a harmonia e a realização de nossos mais profundos anseios. Nossa Senhora do Impossível, entregamo-nos por completo a Ti e a esta poderosa oração, suplicando que concedas a todos nós, a todos os que buscam a Tua ajuda e intercessão, a graça que tanto ansiamos, o nosso impossível se concretizando em nossa vida, que a Tua luz divina ilumine nossos caminhos e nos conduza à concretização das nossas mais sinceras preces. Tu, que detens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas, Tu és a nossa Mãe abençoada. Pedimos que nos envolva com o Teu manto sagrado, de luz e puro amor, tocando a existência de cada um de nós e libertando-nos de todo o mal. Que ao concluirmos esta oração abençoada, cada coração receba o impossível que veio buscar. Confiamos plenamente em Ti, pois acreditamos que as causas que agora Te apresentamos já estão sendo atendidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa Senhora do Impossível, Que cada alma que ouve esta oração seja abençoada por Tua divina graça. Que cada pedido seja atendido por Tua intercessão amorosa. Imploramos que ouça os apelos de cada um de nós, protegendo-nos de qualquer adversidade e abençoando as nossas famílias. Com urgência, rogamos que restaure a paz e a tranquilidade para cada um de nós. Ó Incomparável Mãe de Deus, rogo-te que nos liberte de todo o mal e das turbulências que afetam nossas vidas. Abençoa nossos caminhos, ó Virgem bendita, amparando-nos sob Teu sagrado manto para afastar toda e qualquer adversidade. Sob Tua guia, acompanha-nos em nossa jornada, orientando-nos no caminho da virtude, confiando em Teus méritos para alcançar a vitória e protegendo-nos com o Teu amor e Tuas virtudes. Nossa Senhora do Impossível, concede-nos aquilo que parece inatingível em nossas vidas. Confiamos e depositamos todas as nossas esperanças em Ti, Mãe abençoada. Diante de Tua majestade, curvamos-nos com corações repletos de fé e esperança. Tu és a nossa mediadora, a intercessora divina que, em conjunto com Deus, Pai, torna o impossível possível. Em Tua graça, encontramos consolo e fortaleza, pois sabemos que, por meio de Tua poderosa intercessão, os milagres se manifestam em nossas vidas. Em cada palavra e pensamento, sentimos a Tua presença amorosa nos envolver, orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando nossos passos nas trevas. Com humildade, apresentamos diante de Ti os nossos pedidos impossíveis, confiando em Tua infinita misericórdia. Reconhecemos que nunca desamparas um Filho Teu que Te busca de coração sincero. Tu és plena de graça, atendendo às nossas preces silenciosas e atendendo aos anseios mais íntimos de nossas almas. Nossa Senhora do impossível, a nossa confiança em Tua intercessão se firma na certeza de que a Tua presença amorosa nos envolve, guiando-nos mesmo nos momentos mais árduos. Em Ti depositamos as nossas esperanças, pois reconhecemos a Tua habilidade em transformar o impossível impossível e trazer luz aos períodos de escuridão e conforto nos momentos de aflição. Em Ti, Nossa Senhora do impossível, encontramos abrigo e conforto para os nossos corações atribulados. Mãe abençoada, que a presença de cada pessoa aqui, neste momento, seja abençoada por Tua divina graça, que cada desejo seja atendido por Tua intercessão amorosa. Com urgência, rogamos a Ti que atendas a esses pedidos, abençoe nossas vidas e nos proteja sob o Teu manto sagrado de luz e amor. Confiamos em Tua infinita misericórdia e entregamos toda a nossa esperança a Ti, ó Nossa Senhora do impossível. Encontramos consolo e fortaleza em Tua graça, em cada palavra que dirigimos a Ti, em cada pensamento que temos. Pedimos que nos envolva e nos guie, iluminando nossos passos na direção que Deus quer para nós. Com humildade e fé, apresentamos os nossos pedidos impossíveis diante da Tua presença, confiantes em Tua infinita misericórdia. Imploramos por Tua intercessão junto ao Teu amado Filho Jesus Cristo. Pedimos que respondas a essas súplicas, realizando o impossível em nossas vidas. Maria, Mãe de Deus, ensina-nos a confiar e a nunca duvidar. Fortalece a nossa fé para que possamos testemunhar os Teus milagres se manifestando em nossas vidas a partir de agora. Por Tua poderosa intercessão, que possamos presenciar a transformação do impossível, impossível em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe abençoada e venerada, Nossa Senhora do impossível, em Tua presença gloriosa, nos erguemos humildemente, inspirados pelos inúmeros relatos que fortalecem a nossa fé e nos conduzem a Ti com uma esperança que se firma neste instante sagrado. Com corações mergulhados na certeza de Tua infinita bondade, aproximamos-nos de Ti, trazendo um pedido singelo, impregnado de humildade e devoção. Rogamos, doce Mãe, que estendas as Tuas mãos amorosas sobre cada um de nós, que neste exato momento buscamos o Teu amparo, que Tuas bênçãos se derramem sobre nossos seres como suaves gotas de orvalho, renovando esta terra sedenta pela suavidade de Tua graça, ansiada por cada coração com fervor inabalável. Suplicamos, ó amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas, que Tuas mãos radiantes, envoltas em amor divino, curem as aflições mais profundas, sarando as feridas, tanto visíveis quanto invisíveis, que nos afligem neste momento, e que renoves a nossa fé como a luminosidade da aurora que anuncia sempre um novo dia. Permita-nos, mesmo em momentos desafiadores, encontrar a esperança em Tua presença, onde a luz da fé ilumina nossos caminhos e dissipa as sombras da descrença, como um farol que nos guia em meio à escuridão e nos leva à segurança da Tua orientação eterna. Esta oração expressa uma entrega profunda e uma confiança inabalável na Tua intercessão divina. Depositamos nas Tuas mãos, Nossa Senhora do Impossível, todas as dificuldades que parecem intransponíveis, confiantes de que com esta fé presente, neste momento sagrado, tudo já está sendo atendido. Pedimos para que as adversidades se dissipem, como o nevoeiro diante do Sol, permitindo que as bênçãos fluam como um rio de graça sobre todos nós. Imploramos para que o mal se afaste e que o bem se expanda abundantemente em nossas vidas, para que cada pessoa seja abençoada pela influência divina, pelo Teu poder inigualável, ó Nossa Senhora do Impossível, que cada desejo, cada súplica, ouvida por esta intercessão amorosa, seja envolta na luz da proteção compassiva, proporcionando paz, cura e prosperidade, guiados pela fé, que possamos encontrar a certeza de que o amor divino transcende todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho. com plena confiança em Tua intercessão poderosa, ó Mãe querida, suplicamos que atendas aos clamores de cada um de nós. Eleva em busca do Teu auxílio todos os nossos pedidos. Protege-nos contra qualquer dano que possa atravessar o nosso caminho. estenda a Tua benevolência e o Teu poder sobre nós e sobre as nossas famílias, tornando a Tua presença o nosso escudo contra as adversidades que nos assolam, conduzindo-nos à plenitude da paz e da prosperidade. Sob a Tua soberana graça, amada Mãe, rogamos-te para que nos conduzas em todas as vicissitudes da vida, afastando-nos das tentações do mal. Em Teu nome, depositamos nossa total confiança, ó Nossa Senhora do Impossível, buscando alcançar a vitória por meio de Tua divina intercessão, que possamos ser constantemente abençoados e protegidos pelo poder de Teu santo nome e o Teu amor imaculado. Com reverência profunda, honramos-te como Nossa Senhora do Impossível, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Virgem Imaculada, eternamente abençoada. Imploramos a Tua intercessão em nossas vidas, buscando o que parece impossível e rogamos-te para que derrames as Tuas bênçãos sobre nós, restaurando completamente as nossas vidas com a Tua graça e amor incondicional. Nossa Senhora do Impossível, depositamos todas as nossas esperanças em Tuas mãos generosas, confiando em Tua proteção eterna para alcançarmos a paz, a harmonia e a realização de nossos mais profundos anseios. Nossa Senhora do Impossível, entregamo-nos por completo a Ti e a esta poderosa oração, suplicando que concedas a todos nós, a todos os que buscam a Tua ajuda e intercessão, a graça que tanto ansiamos, o nosso impossível se concretizando em nossa vida. Que a Tua Luz Divina ilumine nossos caminhos e nos conduza à concretização das nossas mais sinceras preces. Tu, que detens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas, Tu és a nossa Mãe abençoada. Pedimos que nos envolva com o Teu manto sagrado de luz e puro amor, tocando a existência de cada um de nós e libertando-nos de todo o mal. Que ao concluirmos esta oração abençoada, cada coração receba o impossível que veio buscar. Confiamos plenamente em Ti, pois acreditamos que as causas que agora Te apresentamos já estão sendo atendidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa Senhora do impossível, que cada alma que ouve esta oração seja abençoada por Tua Divina Graça. Que cada pedido seja atendido por Tua intercessão amorosa. Imploramos que ouça os apelos de cada um de nós, protegendo-nos de qualquer adversidade e abençoando as nossas famílias. Com urgência, rogamos que restaure a paz e a tranquilidade para cada um de nós. Ó incomparável Mãe de Deus, rogo-te que nos liberte de todo o mal e das turbulências que afetam nossas vidas. Abençoa nossos caminhos, ó Virgem bendita, amparando-nos sob Teu sagrado manto para afastar toda e qualquer adversidade. Sob Tua guia, acompanha-nos em nossa jornada, orientando-nos no caminho da virtude, confiando em Teus méritos para alcançar a vitória e protegendo-nos com o Teu amor e Tuas virtudes. Nossa Senhora do impossível, concede-nos aquilo que parece inatingível em nossas vidas. Confiamos e depositamos todas as nossas esperanças em Ti, Mãe abençoada. Diante de Tua majestade, curvamos-nos com corações repletos de fé e esperança. Tu és a nossa mediadora, a intercessora divina, que em conjunto com Deus, Pai, torna o impossível possível. Em Tua graça, encontramos consolo e fortaleza, pois sabemos que por meio de Tua poderosa intercessão, os milagres se manifestam em nossas vidas. Em cada palavra e pensamento, sentimos a Tua presença amorosa nos envolver, orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando nossos passos nas trevas. Com humildade, apresentamos diante de Ti os nossos pedidos impossíveis, confiando em Tua infinita misericórdia. Reconhecemos que nunca desamparas um Filho Teu que Te busca de coração sincero. Tu és plena de graça, atendendo as nossas preces silenciosas e atendendo aos anseios mais íntimos de nossas almas. Nossa Senhora do Impossível, a nossa confiança em Tua intercessão se firma na certeza de que a Tua presença amorosa nos envolve, guiando-nos mesmo nos momentos mais árduos. Em Ti depositamos as nossas esperanças, pois reconhecemos a Tua habilidade em transformar o impossível em possível e trazer luz aos períodos de escuridão e conforto nos momentos de aflição. Em Ti, Nossa Senhora do Impossível, encontramos abrigo e conforto para os nossos corações atribulados. Mãe abençoada, que a presença de cada pessoa aqui, neste momento, seja abençoada por Tua Divina Graça, que cada desejo seja atendido por Tua intercessão amorosa. Com urgência, rogamos a Ti que atendas a esses pedidos, abençoe nossas vidas e nos proteja sob o Teu manto sagrado de luz e amor. Confiamos em Tua infinita misericórdia e entregamos toda a nossa esperança a Ti, ó Nossa Senhora do Impossível. Encontramos consolo e fortaleza em Tua graça, em cada palavra que dirigimos a Ti, em cada pensamento que temos. pedimos que nos envolva e nos guie, iluminando nossos passos na direção que Deus quer para nós. Com humildade e fé, apresentamos os nossos pedidos impossíveis diante da Tua presença, confiantes em Tua infinita misericórdia. Imploramos por Tua intercessão junto ao Teu amado Filho Jesus Cristo. Pedimos que respondas a essas súplicas, realizando o impossível em nossas vidas. Maria, Mãe de Deus, ensina-nos a confiar e a nunca duvidar. Fortalece a nossa fé, para que possamos testemunhar os Teus milagres se manifestando em nossas vidas, a partir de agora. por Tua poderosa intercessão, que possamos presenciar a transformação do impossível em possível em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe abençoada e venerada, Nossa Senhora do impossível, em Tua presença gloriosa, nos erguemos humildemente, inspirados pelos inúmeros relatos, que fortalecem a nossa fé e nos conduzem a Ti, com uma esperança que se firma neste instante sagrado. Com corações mergulhados na certeza de Tua infinita bondade, aproximamos-nos de Ti, trazendo um pedido singelo, impregnado de humildade e devoção. Rogamos, doce Mãe, que estendas as Tuas mãos amorosas sobre cada um de nós, que neste exato momento buscamos o Teu amparo. Que Tuas bênçãos se derramem sobre nossos seres, como suaves gotas de orvalho, renovando esta terra sedenta pela suavidade de Tua graça, ansiada por cada coração com fervor inabalável. Suplicamos, ó amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas, que Tuas mãos radiantes, envoltas em amor divino, curem as aflições mais profundas, sarando as feridas, tanto visíveis quanto invisíveis, que nos afligem neste momento, e que renoves a nossa fé, como a luminosidade da aurora, que anuncia sempre um novo dia. Permita-nos, mesmo em momentos desafiadores, encontrar a esperança em Tua presença, onde a luz da fé ilumina nossos caminhos e dissipa as sombras da descrença, como um farol que nos guia em meio à escuridão e nos leva à segurança da Tua orientação eterna. Esta oração expressa, uma entrega profunda e uma confiança inabalável na Tua intercessão divina. Depositamos nas Tuas mãos, Nossa Senhora do Impossível, todas as dificuldades que parecem intransponíveis, confiantes de que, com esta fé presente, neste momento sagrado, tudo já está sendo atendido. Pedimos para que as adversidades se dissipem, como o nevoeiro diante do Sol, permitindo que as bênçãos fluam, como um rio de graça sobre todos nós. Imploramos para que o mal se afaste e que o bem se expanda abundantemente em nossas vidas, para que cada pessoa seja abençoada pela influência divina, pelo Teu poder inigualável. Ó Nossa Senhora do Impossível, que cada desejo, cada súplica, ouvida por esta intercessão amorosa, seja envolta na luz da proteção compassiva, proporcionando paz, cura e prosperidade. Guiados pela fé, que possamos encontrar a certeza de que o amor divino transcende todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Com plena confiança em Tua intercessão poderosa, ó Mãe querida, suplicamos que atendas aos clamores de cada um de nós. Eleva em busca do Teu auxílio todos os nossos pedidos, protege-nos contra qualquer dano que possa atravessar o nosso caminho. Estenda a Tua benevolência e o Teu poder sobre nós e sobre as nossas famílias, tornando a Tua presença o nosso escudo contra as adversidades que nos assolam, conduzindo-nos à plenitude da paz e da prosperidade. Sob a Tua soberana graça, amada Mãe, rogamos-te para que nos conduzas em todas as vicissitudes da vida, afastando-nos das tentações do mal. em Teu nome, depositamos nossa total confiança, ó Nossa Senhora do Impossível, buscando alcançar a vitória por meio de Tua divina intercessão, que possamos ser constantemente abençoados e protegidos pelo poder de Teu Santo Nome e o Teu amor imaculado. Com reverência profunda, honramos-te como Nossa Senhora do Impossível, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Virgem Imaculada, eternamente abençoada. Imploramos a Tua intercessão em nossas vidas, buscando o que parece impossível e rogamos-te para que derrames as Tuas bênçãos sobre nós, restaurando completamente as nossas vidas com a Tua graça e amor incondicional. Nossa Senhora do Impossível, depositamos todas as nossas esperanças em Tuas mãos generosas, confiando em Tua proteção eterna para alcançarmos a paz, a harmonia e a realização de nossos mais profundos anseios. Nossa Senhora do Impossível, entregamo-nos por completo a Ti e a esta poderosa oração, suplicando que concedas a todos nós, a todos os que buscam a Tua ajuda e intercessão, a graça que tanto ansiamos, o nosso impossível se concretizando em nossa vida. Que a Tua luz divina ilumine nossos caminhos e nos conduza à concretização das nossas mais sinceras preces. Tu, que detens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas. Tu és a nossa Mãe abençoada. pedimos que nos envolva com o Teu manto sagrado, de luz e puro amor, tocando a existência de cada um de nós e libertando-nos de todo o mal. que ao concluirmos esta oração abençoada, cada coração receba o impossível que veio buscar. Confiamos plenamente em Ti, pois acreditamos que as causas que agora Te apresentamos já estão sendo atendidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Nossa Senhora do Impossível, que cada alma que ouve esta oração seja abençoada por Tua divina graça. Que cada pedido seja atendido por Tua intercessão amorosa. Imploramos que ouça os apelos de cada um de nós, protegendo-nos de qualquer adversidade e abençoando as nossas famílias. Com urgência, rogamos que restaure a paz e a tranquilidade para cada um de nós. Ó Incomparável Mãe de Deus, rogo-te que nos liberte de todo o mal e das turbulências que afetam nossas vidas. Abençoa nossos caminhos, ó Virgem bendita, amparando-nos sob Teu sagrado manto para afastar toda e qualquer adversidade. Sob Tua guia, acompanha-nos em nossa jornada, orientando-nos no caminho da virtude, confiando em Teus méritos para alcançar a vitória e protegendo-nos com o Teu amor e Tuas virtudes. Nossa Senhora do Impossível, concede-nos aquilo que parece inatingível em nossas vidas. Confiamos e depositamos todas as nossas esperanças em Ti, Mãe abençoada. Diante de Tua majestade, curvamos-nos com corações repletos de fé e esperança. Tu és a nossa mediadora, a intercessora divina, que em conjunto com Deus Pai, torna o impossível possível. Em Tua graça, encontramos consolo e fortaleza, pois sabemos que por meio de Tua poderosa intercessão, os milagres se manifestam em nossas vidas. Em cada palavra e pensamento, sentimos a Tua presença amorosa nos envolver, orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando nossos passos nas trevas. Com humildade, apresentamos diante de Ti os nossos pedidos impossíveis, confiando em Tua infinita misericórdia. Reconhecemos que nunca desamparas um filho Teu que Te busca de coração sincero. Tu és plena de graça, atendendo às nossas preces silenciosas e atendendo aos anseios mais íntimos de nossas almas. Nossa Senhora do impossível, a nossa confiança em Tua intercessão se firma na certeza de que a Tua presença amorosa nos envolve, guiando-nos mesmo nos momentos mais árduos. Em Ti depositamos as nossas esperanças, pois reconhecemos a Tua habilidade em transformar o impossível impossível e trazer luz aos períodos de escuridão e conforto nos momentos de aflição. Em Ti, Nossa Senhora do impossível, encontramos abrigo e conforto para os nossos corações atribulados. Mãe abençoada, que a presença de cada pessoa aqui, neste momento, seja abençoada por Tua Divina Graça, que cada desejo seja atendido por Tua intercessão amorosa. Com urgência, rogamos a Ti que atendas a esses pedidos, abençoe nossas vidas e nos proteja sobre o Teu manto sagrado de luz e amor. Confiamos em Tua infinita misericórdia e entregamos toda a nossa esperança a Ti, ó Nossa Senhora do impossível. Encontramos consolo e fortaleza em Tua graça, em cada palavra que dirigimos a Ti em cada pensamento que temos. Pedimos que nos envolva e nos guie, iluminando nossos passos na direção que Deus quer para nós. Com humildade e fé, apresentamos os nossos pedidos impossíveis diante da Tua presença, confiantes em Tua infinita misericórdia. Imploramos por Tua intercessão junto ao Teu amado Filho Jesus Cristo. Pedimos que respondas a essas súplicas, realizando o impossível em nossas vidas. Maria, Mãe de Deus, ensina-nos a confiar e a nunca duvidar. Fortalece a nossa fé para que possamos testemunhar os Teus milagres se manifestando em nossas vidas a partir de agora. por Tua poderosa intercessão que possamos presenciar a transformação do impossível impossível em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe abençoada e venerada, Nossa Senhora do impossível, em Tua presença gloriosa, nos erguemos humildemente, inspirados pelos inúmeros relatos que fortalecem a nossa fé e nos conduzem a Ti com uma esperança que se firma neste instante sagrado. Com corações mergulhados na certeza de Tua infinita bondade, aproximamos-nos de Ti, trazendo um pedido singelo, impregnado de humildade e devoção. rogamos, doce Mãe, que estendas as Tuas mãos amorosas sobre cada um de nós, que neste exato momento buscamos o Teu amparo, que Tuas bênçãos se derramem sobre nossos seres como suaves gotas de orvalho, renovando esta terra sedenta pela suavidade de Tua graça, ansiada por cada coração com fervor inabalável. Suplicamos, ó amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas, que Tuas mãos radiantes, envoltas em amor divino, curem as aflições mais profundas, sarando as feridas, tanto visíveis quanto invisíveis, que nos afligem neste momento e que renoves a nossa fé como a luminosidade da aurora que anuncia sempre um novo dia. Permita-nos mesmo em momentos desafiadores encontrar a esperança em Tua presença, onde a luz da fé ilumina nossos caminhos e dissipa e dissipa as sombras da descrença como um farol que nos guia em meio à escuridão e nos leva à segurança da Tua orientação eterna. Esta oração expressa uma entrega profunda e uma confiança inabalável na Tua intercessão divina. depositamos nas Tuas mãos Nossa Senhora do Impossível todas as dificuldades que parecem intransponíveis, confiantes de que com esta fé presente neste momento sagrado tudo já está sendo atendido. Pedimos para que as adversidades se dissipem como o nevoeiro diante do Sol permitindo que as bênçãos fluam como um rio de graça sobre todos nós. Imploramos para que o mal se afaste e que o bem se expanda abundantemente em nossas vidas para que cada pessoa seja abençoada pela influência divina pelo Teu poder inigualável Ó Nossa Senhora do Impossível que cada desejo cada súplica ouvida por esta intercessão amorosa seja envolta na luz da proteção compassiva proporcionando paz cura e prosperidade guiados pela fé que possamos encontrar a certeza de que o amor divino transcende todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho com plena confiança em Tua intercessão poderosa Ó Mãe querida suplicamos que atendas aos clamores de cada um de nós eleva em busca do Teu auxílio todos os nossos pedidos protege-nos contra qualquer dano que possa atravessar o nosso caminho estenda a Tua benevolência e o Teu poder sobre nós e sobre as nossas famílias tornando a Tua presença o nosso escudo contra as adversidades que nos assolam conduzindo nos à plenitude da paz e da prosperidade sob a Tua soberana graça amada Mãe rogamos te para que nos conduzas em todas as vicissitudes da vida afastando nos das tentações do mal em Teu nome depositamos nossa total confiança ó Nossa Senhora do impossível buscando alcançar a vitória por meio de Tua divina intercessão que possamos ser constantemente abençoados e protegidos pelo poder de Teu Santo Nome e o Teu amor imaculado com reverência profunda honramos-te como Nossa Senhora do impossível Mãe de Deus Rainha dos Anjos Virgem Imaculada Eternamente Abençoada Imploramos a Tua intercessão em nossas vidas buscando o que parece impossível e rogamos-te para que derrames as Tuas bênçãos sobre nós restaurando completamente as nossas vidas com a Tua graça e amor incondicional Nossa Senhora do impossível depositamos todas as nossas esperanças em Tuas mãos generosas confiando em Tua proteção eterna para alcançarmos a paz a harmonia e a realização de nossos mais profundos anseios Nossa Senhora do impossível entregamos-nos por completo a Ti e a esta poderosa oração suplicando que concedas a todos nós a todos os que buscam a Tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos o nosso impossível se concretizando em nossa vida que a Tua luz divina ilumine nossos caminhos e nos conduza a concretização das nossas mais sinceras preces Tu que detens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas Tu és a nossa mãe abençoada pedimos que nos envolva com o Teu manto sagrado de luz e puro amor tocando a existência de cada um de nós e libertando nos de todo o mal que ao concluirmos esta oração abençoada cada coração receba o impossível que veio buscar confiamos plenamente em Ti pois acreditamos que as causas que agora te apresentamos já estão sendo atendidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Nossa Senhora do impossível que cada alma que ouve esta oração seja abençoada por Tua divina graça que cada pedido seja atendido por Tua intercessão amorosa imploramos que ouça os apelos de cada um de nós protegendo nos de qualquer adversidade e abençoando as nossas famílias com urgência rogamos que restaure a paz e a tranquilidade para cada um de nós ó incomparável mãe de Deus rogo-te que nos liberte de todo mal e das turbulências que afetam nossas vidas abençoa nossos caminhos ó virgem bendita amparando nos sob teu sagrado manto para afastar toda e qualquer adversidade sob Tua guia acompanha nos em nossa jornada orientando nos no caminho da virtude confiando em teus méritos para alcançar a vitória e protegendo nos com teu amor e tuas virtudes nossa senhora do impossível concede nos aquilo que parece inatingível em nossas vidas confiamos e depositamos todas as nossas esperanças em ti mãe abençoada diante de tua majestade curvamos nos com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que em conjunto com Deus pai torna o impossível possível em tua graça encontramos consolo e fortaleza pois sabemos que por meio de tua poderosa intercessão os milagres se manifestam em nossas vidas em cada palavra e pensamento sentimos a tua presença amorosa nos envolver orientando nos momentos de desespero e iluminando nossos passos nas trevas com humildade apresentamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiando em tua infinita misericórdia reconhecemos que nunca desamparas um filho teu que te busca de coração sincero tu és plena de graça atendendo as nossas preces silenciosas e atendendo aos anseios mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível a nossa confiança em tua intercessão se firma na certeza de que a tua presença amorosa nos envolve guiando nos mesmo nos momentos mais árduos em ti depositamos as nossas esperanças pois reconhecemos a tua habilidade em transformar o impossível impossível e trazer luz aos períodos de escuridão e conforto nos momentos de aflição em ti nossa senhora do impossível encontramos abrigo e conforto para os nossos corações atribulados mãe abençoada que a presença de cada pessoa aqui neste momento seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa com urgência rogamos a ti que atendas a esses pedidos abençoe nossas vidas e nos proteja sob o teu manto sagrado de luz e amor confiamos em tua infinita misericórdia e entregamos toda a nossa esperança a ti ó nossa senhora do impossível encontramos consolo e fortaleza em tua graça em cada palavra que dirigimos a ti em cada pensamento que temos pedimos que nos envolva e nos guie iluminando nossos passos na direção que Deus quer para nós com humildade e fé apresentamos os nossos pedidos impossíveis diante da tua presença confiantes em tua infinita misericórdia imploramos por tua intercessão junto ao teu amado filho Jesus Cristo pedimos que respondas a essas súplicas realizando o impossível em nossas vidas Maria Mãe de Deus ensina-nos a confiar e a nunca duvidar fortalece a nossa fé para que possamos testemunhar os teus milagres se manifestando em nossas vidas a partir de agora por tua poderosa intercessão que possamos presenciar a transformação do impossível impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Mãe abençoada e venerada nossa Senhora do Impossível em tua presença gloriosa nos erguemos humildemente inspirados pelos inúmeros relatos que fortalecem a nossa fé e nos conduzem a ti com uma esperança que se firma neste instante sagrado com corações mergulhados na certeza de tua infinita bondade aproximamos nos de ti trazendo um pedido singelo impregnado de humildade e devoção rogamos doce Mãe que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada um de nós que neste exato momento buscamos o teu amparo que tuas bênçãos se derramem sobre nossos seres como suaves gotas de orvalho renovando esta terra sedenta pela suavidade de tua graça ansiada por cada coração com fervor inabalável suplicamos ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que tuas mãos radiantes envoltas em amor divino curem as aflições mais profundas sarando as feridas tanto visíveis quanto invisíveis que nos afligem neste momento e que renoves a nossa fé como a luminosidade da aurora que anuncia sempre um novo dia permita nos mesmo momentos desafiadores encontrar a esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina nossos caminhos e dissipa as sombras da descrença como um farol que nos guia em meio à escuridão e nos leva à segurança da tua orientação eterna esta oração expressa uma entrega profunda e uma confiança inabalável na tua intercessão divina depositamos nas tuas mãos nossa senhora do impossível todas as dificuldades que parecem intransponíveis confiantes de que com esta fé presente neste momento sagrado tudo já está sendo atendido pedimos para que as adversidades se dissipem como nevoeiro diante do sol permitindo que as bênçãos fluam como um rio de graça sobre todos nós imploramos para que o mal se afaste e que o bem se expanda abundantemente em nossas vidas para que cada pessoa seja abençoada pela influência divina pelo teu poder inigualável ó nossa senhora do impossível que cada desejo cada súplica ouvida por esta intercessão amorosa seja envolta na luz da proteção compassiva proporcionando paz cura e prosperidade guiados pela fé que possamos encontrar a certeza de que o amor divino transcende todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho com plena confiança em tua intercessão poderosa ó mãe querida suplicamos que atendas aos clamores de cada um de nós eleva em busca do teu auxílio todos os nossos pedidos protege nos contra qualquer dano que possa atravessar o nosso caminho estenda a tua benevolência e o teu poder sobre nós e sobre as nossas famílias tornando a tua presença o nosso escudo contra as adversidades que nos assolam conduzindo nos à plenitude da paz e da prosperidade sob a tua soberana graça amada mãe rogamos te para que nos conduzas em todas as vicissitudes da vida afastando nos das tentações do mal em teu nome depositamos nossa total confiança ó nossa senhora do impossível buscando alcançar a vitória por meio de tua divina intercessão que possamos ser constantemente abençoados e protegidos pelo poder de teu santo nome e o teu amor imaculado com reverência profunda honramos-te como nossa senhora do impossível mãe de deus rainha dos anjos virgem imaculada eternamente abençoada imploramos a tua intercessão em nossas vidas buscando o que parece impossível e rogamos-te para que derrames as tuas bênçãos sobre nós restaurando completamente as nossas vidas com a tua graça e amor incondicional nossa senhora do impossível depositamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas confiando em tua proteção eterna para alcançarmos a paz a harmonia e a realização de nossos mais profundos anseios nossa senhora do impossível entregamos-nos por completo a ti e a esta poderosa oração suplicando que concedas a todos nós a todos os que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos o nosso impossível se concretizando em nossa vida que a tua luz divina ilumine nossos caminhos e nos conduza a concretização das nossas mais sinceras preces tu que detens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada pedimos que nos envolva com o teu manto sagrado de luz e puro amor tocando a existência de cada um de nós e libertando nos de todo o mal que ao concluirmos esta oração abençoada cada coração receba o impossível que veio buscar confiamos plenamente em ti pois acreditamos que as causas que agora te apresentamos já estão sendo atendidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora do impossível que cada alma que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa imploramos que ouça os apelos de cada um de nós protegendo nos de qualquer adversidade e abençoando as nossas famílias com urgência rogamos que restaure a paz e a tranquilidade para cada um de nós ó incomparável mãe de Deus rogo-te que nos liberte de todo o mal e das turbulências que afetam nossas vidas abençoa nossos caminhos ó virgem bendita amparando nos sob teu sagrado manto para afastar toda e qualquer adversidade sob tua guia acompanha nos em nossa jornada orientando nos no caminho da virtude confiando em teus méritos para alcançar a vitória e protegendo nos com teu amor e tuas virtudes nossa senhora do impossível concede nos aquilo que parece inatingível em nossas vidas confiamos e depositamos todas as nossas esperanças em ti mãe abençoada diante de tua majestade curvamos nos com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que em conjunto com deus pai torna o impossível possível em tua graça encontramos consolo e fortaleza pois sabemos que por meio de tua poderosa intercessão os milagres se manifestam em nossas vidas em cada palavra e pensamento sentimos a tua presença amorosa nos envolver orientando nos momentos de desespero e iluminando nossos passos nas trevas com humildade apresentamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiando em tua infinita misericórdia reconhecemos que nunca desamparas um filho teu que te busca de coração sincero tu és plena de graça atendendo as nossas preces silenciosas e atendendo aos anseios mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível a nossa confiança em tua intercessão se firma na certeza de que a tua presença amorosa nos envolve guiando-nos mesmo nos momentos mais árduos em ti depositamos as nossas esperanças pois reconhecemos a tua habilidade em transformar o impossível impossível e trazer luz aos períodos de escuridão e conforto nos momentos de aflição em ti nossa senhora do impossível encontramos abrigo e conforto para os nossos corações atribulados mãe abençoada que a presença de cada pessoa aqui neste momento seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa com urgência rogamos a ti que atendas a esses pedidos abençoe nossas vidas e nos proteja sobre o teu manto sagrado de luz e amor confiamos em tua infinita misericórdia e entregamos toda a nossa esperança a ti ó nossa senhora do impossível encontramos consolo e fortaleza em tua graça em cada palavra que dirigimos a ti em cada pensamento que temos pedimos que nos envolva e nos guie iluminando nossos passos na direção que Deus quer para nós com humildade e fé apresentamos os nossos pedidos impossíveis diante da tua presença confiantes em tua infinita misericórdia imploramos por tua intercessão junto ao teu amado filho Jesus Cristo pedimos que respondas a essas súplicas realizando o impossível em nossas vidas Maria Mãe de Deus ensina-nos a confiar e a nunca duvidar fortalece a nossa fé para que possamos testemunhar os teus milagres se manifestando em nossas vidas a partir de agora por tua poderosa intercessão que possamos presenciar a transformação do impossível impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Mãe abençoada e venerada Nossa Senhora do impossível em tua presença gloriosa nos erguemos humildemente inspirados pelos inúmeros relatos que fortalecem a nossa fé e nos conduzem a ti com uma esperança que se firma neste instante sagrado com corações mergulhados na certeza de tua infinita bondade aproximamos-nos de ti trazendo um pedido singelo impregnado de humildade e devoção rogamos doce Mãe que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada um de nós que neste exato momento buscamos o teu amparo que tuas bênçãos se derramem sobre nossos seres como suaves gotas de orvalho renovando esta terra sedenta pela suavidade de tua graça ansiada por cada coração com fervor inabalável suplicamos ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que tuas mãos radiantes envoltas em amor divino curem as aflições mais profundas sarando as feridas tanto visíveis quanto invisíveis que nos afligem neste momento e que renoves a nossa fé como a luminosidade da aurora que anuncia sempre um novo dia permita-nos mesmo em momentos desafiadores encontrar a esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina nossos caminhos e dissipa as sombras da descrença como um farol que nos guia em meio à escuridão e nos leva à segurança da tua orientação eterna esta oração expressa uma entrega profunda e uma confiança inabalável na tua intercessão divina depositamos nas tuas mãos nossa senhora do impossível todas as dificuldades que parecem intransponíveis confiantes de que com esta fé presente neste momento sagrado tudo já está sendo atendido pedimos para que as adversidades se dissipem como nevoeiro diante do sol permitindo que as bênçãos fluam como um rio de graça sobre todos nós imploramos para que o mal se afaste e que o bem se expanda abundantemente em nossas vidas para que cada pessoa seja abençoada pela influência divina pelo pelo teu poder inigualável ó nossa senhora do impossível que cada desejo cada súplica ouvida por esta intercessão amorosa seja envolta na luz da proteção compassiva proporcionando paz cura e prosperidade guiados pela fé que possamos encontrar a certeza de que o amor divino transcende todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho com plena confiança em tua intercessão poderosa ó mãe querida suplicamos que atendas aos clamores de cada um de nós eleva em busca do teu auxílio todos os nossos pedidos protege nos contra qualquer dano que possa atravessar o nosso caminho estenda a tua benevolência e o teu poder sobre nós e sobre as nossas famílias tornando a tua presença o nosso escudo contra as adversidades que nos assolam conduzindo nos a plenitude da paz e da prosperidade sob a tua soberana graça amada mãe rogamos te para que nos conduzas em todas as vicissitudes da vida afastando nos das tentações do mal em teu nome depositamos nossa total confiança ó nossa senhora do impossível buscando alcançar a vitória por meio de tua divina intercessão que possamos ser constantemente abençoados e protegidos pelo poder de teu santo nome e o teu amor imaculado com reverência profunda honramos-te como nossa senhora do impossível Mãe Mãe de Deus Rainha dos Anjos Virgem Imaculada Eternamente Abençoada Imploramos a tua intercessão em nossas vidas buscando o que parece impossível e rogamos te para que derrames as tuas bênçãos sobre nós restaurando completamente as nossas vidas com a tua graça e amor incondicional Nossa Senhora do impossível depositamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas confiando em tua proteção eterna para alcançarmos a paz a harmonia e a realização de nossos mais profundos anseios Nossa Senhora do impossível entregamos-nos por completo a ti e a esta poderosa oração suplicando que concedas a todos nós a todos os que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos o nosso impossível se concretizando em nossa vida que a tua luz divina ilumine nossos caminhos e nos conduza a concretização das nossas mais sinceras preces tu que detens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada pedimos que nos envolva com o teu manto sagrado de luz e puro amor tocando a existência de cada um de nós e libertando nos de todo o mal que ao concluirmos esta oração abençoada cada coração receba o impossível que veio buscar confiamos plenamente em ti pois acreditamos que as causas que agora te apresentamos já estão sendo atendidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Nossa Senhora do impossível que cada alma que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa imploramos que ouça os apelos de cada um de nós protegendo nos de qualquer adversidade e abençoando as nossas famílias com urgência rogamos que restaure a paz e a tranquilidade para cada um de nós ó incomparável mãe de Deus rogo-te que nos liberte de todo o mal e das turbulências que afetam nossas vidas abençoa nossos caminhos ó virgem bendita amparando-nos sob teu sagrado manto para afastar toda e qualquer adversidade sob tua guia acompanha-nos em nossa jornada orientando-nos no caminho da virtude confiando em teus méritos para alcançar a vitória e protegendo-nos com teu amor e tuas virtudes nossa senhora do impossível concede-nos aquilo que parece inatingível em nossas vidas confiamos e depositamos todas as nossas esperanças em ti mãe abençoada diante de tua majestade curvamos-nos com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que em conjunto com Deus pai torna o impossível possível em tua graça encontramos consolo e fortaleza pois sabemos que por meio de tua poderosa intercessão os milagres se manifestam em nossas vidas em cada palavra e pensamento sentimos a tua presença amorosa nos envolver orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando nossos passos nas trevas com humildade apresentamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiando em tua infinita misericórdia reconhecemos que nunca desamparas um filho teu que te busca de coração sincero tu és plena de graça atendendo as nossas preces silenciosas e atendendo aos anseios mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível a nossa confiança em tua intercessão se firma na certeza de que a tua presença amorosa nos envolve guiando-nos mesmo nos momentos mais árduos em ti depositamos as nossas esperanças pois reconhecemos a tua habilidade em transformar o impossível impossível e trazer luz aos períodos de escuridão e conforto nos momentos de aflição em ti nossa senhora do impossível encontramos abrigo e conforto para os nossos corações atribulados mãe abençoada que a presença de cada pessoa aqui neste momento seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa com urgência rogamos a ti que atendas a esses pedidos abençoe nossas vidas e nos proteja sobre o teu manto sagrado de luz e amor confiamos em tua infinita misericórdia e entregamos toda a nossa esperança a ti ó nossa senhora do impossível encontramos consolo e fortaleza em tua graça em cada palavra que dirigimos a ti em cada pensamento que temos pedimos que nos envolva e nos guie iluminando nossos passos na direção que Deus quer para nós com humildade e fé apresentamos os nossos pedidos impossíveis diante da tua presença confiantes em tua infinita misericórdia imploramos por tua intercessão junto ao teu amado filho Jesus Cristo pedimos que respondas a essas súplicas realizando o impossível em nossas vidas Maria Mãe de Deus ensina-nos a confiar e a nunca duvidar fortalece a nossa fé para que possamos testemunhar os teus milagres se manifestando em nossas vidas a partir de agora por tua poderosa intercessão que possamos presenciar a transformação do impossível impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Mãe abençoada e venerada Nossa Senhora do impossível em tua presença gloriosa nos erguemos humildemente inspirados pelos inúmeros relatos que fortalecem a nossa fé e nos conduzem a ti com uma esperança que se firma neste instante sagrado com corações mergulhados na certeza de tua infinita bondade aproximamos-nos de ti trazendo um pedido singelo impregnado de humildade de devoção rogamos doce mãe que estendas as tuas mãos amorosas sobre cada um de nós que neste exato momento buscamos o teu amparo que tuas bênçãos se derramem sobre nossos seres como suaves gotas de orvalho renovando esta terra sedenta pela suavidade de tua graça ansiada por cada coração com fervor inabalável suplicamos ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que tuas mãos radiantes envoltas em amor divino curem as aflições mais profundas sarando as feridas tanto visíveis quanto invisíveis que nos afligem neste momento e que renoves a nossa fé como a luminosidade da aurora que anuncia sempre um novo dia permita-nos mesmo em momentos desafiadores encontrar a esperança em tua presença onde a luz da fé ilumina nossos caminhos e dissipa as sombras da descrença como um farol que nos guia em meio à escuridão e nos leva à segurança da tua orientação eterna esta oração expressa uma entrega profunda e uma confiança inabalável na tua intercessão divina depositamos nas tuas mãos nossa senhora do impossível todas as dificuldades que parecem intransponíveis confiantes de que com esta fé presente neste momento sagrado tudo já está sendo atendido pedimos para que as adversidades se dissipem como nevoeiro diante do sol permitindo que as bênçãos fluam como um rio de graça sobre todos nós imploramos para que o mal se afaste e que o bem se expanda abundantemente em nossas vidas para que cada pessoa seja abençoada pela influência divina pelo teu poder inigualável ó nossa senhora do impossível que cada desejo cada súplica ouvida por esta intercessão amorosa seja envolta na luz da proteção compassiva proporcionando paz cura e prosperidade guiados pela fé que possamos encontrar a certeza de que o amor divino transcende todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho com plena confiança em tua intercessão poderosa ó mãe querida suplicamos que atendas aos clamores de cada um de nós eleva em busca do teu auxílio todos os nossos pedidos protege nos contra qualquer dano que possa atravessar o nosso caminho estenda tua benevolência e o teu poder sobre nós e sobre as nossas famílias tornando a tua presença o nosso escudo contra as adversidades que nos assolam conduzindo nos à plenitude da paz e da prosperidade sob a tua soberana graça amada mãe rogamos te para que nos conduzas em todas as vicissitudes da vida afastando nos das tentações do mal em teu nome depositamos nossa total confiança ó nossa senhora do impossível buscando alcançar a vitória por meio de tua divina intercessão que possamos ser constantemente abençoados e protegidos pelo poder de teu santo nome e o teu amor imaculado com reverência profunda honramos te como nossa senhora do impossível mãe de deus rainha dos anjos virgem imaculada eternamente abençoada imploramos a tua intercessão em nossas vidas buscando o que parece impossível e rogamos te para que derrames as tuas bênçãos sobre nós restaurando completamente as nossas vidas com a tua graça e amor incondicional nossa senhora do impossível depositamos todas as nossas esperanças em tuas mãos generosas confiando em tua proteção eterna para alcançarmos a paz a harmonia e a realização de nossos mais profundos anseios nossa senhora do impossível entregamos nos por completo a ti e a esta poderosa oração suplicando que concedas a todos nós a todos os que buscam a tua ajuda e intercessão a graça que tanto ansiamos o nosso impossível se concretizando em nossa vida que que a tua luz divina ilumine nossos caminhos e nos conduza a concretização das nossas mais sinceras preces tu que detens o poder de transformar o impossível impossível em nossas vidas tu és a nossa mãe abençoada pedimos que nos envolva com o teu manto sagrado de luz e puro amor tocando a existência de cada um de nós e libertando nos de todo o mal que ao concluirmos esta oração abençoada cada coração receba o impossível que veio buscar confiamos plenamente em ti pois acreditamos que as causas que agora te apresentamos já estão sendo atendidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora do impossível que cada alma que ouve esta oração seja abençoada por tua divina graça que cada pedido seja atendido por tua intercessão amorosa imploramos que ouça os apelos de cada um de nós protegendo-nos de qualquer adversidade e abençoando as nossas famílias com urgência rogamos que restaure a paz e a tranquilidade para cada um de nós ó incomparável mãe de Deus rogo-te que nos liberte de todo o mal e das turbulências que afetam nossas vidas abençoa nossos caminhos ó virgem bendita amparando-nos sob teu sagrado manto para afastar toda e qualquer adversidade sob tua guia acompanha-nos em nossa jornada orientando-nos no caminho da virtude confiando em teus méritos para alcançar a vitória e protegendo-nos com teu amor e tuas virtudes nossa senhora do impossível concede-nos aquilo que parece inatingível em nossas vidas confiamos e depositamos todas as nossas esperanças em ti mãe abençoada diante de tua majestade curvamos com corações repletos de fé e esperança tu és a nossa mediadora a intercessora divina que em conjunto com deus pai torna o impossível possível em tua graça encontramos consolo e fortaleza pois sabemos que por meio de tua poderosa intercessão os milagres se manifestam em nossas vidas em cada palavra e pensamento sentimos a tua presença amorosa nos envolver orientando-nos nos momentos de desespero e iluminando nossos passos nas trevas com humildade apresentamos diante de ti os nossos pedidos impossíveis confiando em tua infinita misericórdia reconhecemos que nunca desamparas um filho teu que te busca de coração sincero tu és plena de graça atendendo as nossas preces silenciosas e atendendo aos anseios mais íntimos de nossas almas nossa senhora do impossível a nossa confiança em tua intercessão se firma na certeza de que a tua presença amorosa nos envolve guiando-nos mesmo nos momentos mais árduos em ti depositamos as nossas esperanças pois reconhecemos a tua habilidade em transformar o impossível impossível e trazer luz aos períodos de escuridão e conforto nos momentos de aflição em ti nossa senhora do impossível encontramos abrigo e conforto para os nossos corações atribulados mãe abençoada que a presença de cada pessoa aqui neste momento seja abençoada por tua divina graça que cada desejo seja atendido por tua intercessão amorosa com urgência rogamos a ti que atendas a esses pedidos abençoe nossas vidas e nos proteja sob o teu manto sagrado de luz e amor confiamos confiamos em tua infinita misericórdia e entregamos toda a nossa esperança a ti ó nossa senhora do impossível encontramos consolo e fortaleza em tua graça em cada palavra que dirigimos a ti em cada pensamento que temos pedimos que nos envolva e nos guie iluminando nossos passos na direção que Deus quer para nós com humildade e fé apresentamos os nossos pedidos impossíveis diante da tua presença confiantes em tua infinita misericórdia imploramos por tua intercessão junto ao teu amado filho Jesus Cristo pedimos que respondas a essas súplicas realizando o impossível em nossas vidas Maria Mãe de Deus ensina-nos a confiar e a nunca duvidar fortalece a nossa fé para que possamos testemunhar os teus milagres se manifestando em nossas vidas a partir de agora por tua poderosa intercessão que possamos presenciar a transformação do impossível impossível em nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Amém